A vida é eterna, só Deus concede Aos santos que seguem o Redentor Cristo nos guia e intercede Junto ao Pai, nosso Deus Criador A sã palavra, fiel, eterna É que dá vida e faz-nos feliz É nossa força, paz sempre eterna Que nos conduz ao ser neste país O povo santo tem luz divina Sabe os conselhos que vêm lá dos céus Pois a palavra o ilumina Que o faz servir ao Altíssimo Deus